O meu nome é Helena Manso Lopes, tenho 15 anos, sou natural de Mouros e estudo no décimo ano na Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos. Sempre tive uma grande paixão pelo desenho. Liberta-me o espírito. E foi quando a minha mãe me mostrou um retrato, mandado realizar pela minha tia quando estava em França, que senti motivação para também o fazer. O primeiro retrato que fiz foi do meu irmão, com a ideia de o surpreender pelo aniversário. A partir dessa data, aliada ao confinamento e às férias de verão, comecei a interessar mais pela arte em si e a produzir trabalhos que estão hoje em exposição. Para os trabalhos que realizei, a minha técnica preferida foi o desenho com lápis de cor, sendo o desenho a carvão um desafio que gosto de experimentar. Relativamente à minha exposição, é composta por um conjunto de 15 retratos de personalidades nacionais e internacionais, das mais variadas áreas. Dos retratos apresentados, o meu preferido é o da Marilyn Monroe, um trabalho a carvão, em que fiz questão de utilizar pouca intensidade no carvão, pois a minha ideia era transmitir a delicadeza, fragilidade e beleza da retratada. O mais desafiante foi o do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pela expressividade do rosto, pelo complexo de linhas das marcas da passagem do tempo. Sei que estou muito no início, tenho muito que evoluir, que crescer, que é experimentar novas técnicas, novos métodos que me agradam e que futuramente posso apresentar em novas posições. Tchau!